Olá galera, mais um vídeo de bordado que é ponto margarida, que é muito simples de fazer. Vamos passo a passo, uma agulha simples, pedaço de tecido e linha de bordar. E o passo a passo, coloquei esse pedaço de tecido num bastidor pequeno e agora vamos bordar. Pego a agulha e coloco abaixo do risco, ó, e puxo. Pra cima, olha a posição. Aqui abaixo, puxo. É como se você vai fazer um círculo, mas não é, ó. Você vai seguir o risco, ó. Coloca aqui embaixo, ó. Dá umas petadazinha, uma furada, ó, e puxa. Pra baixo. Perfeito. 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 Amém. 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 Amém.